Ora, boas pessoal, então espero que gostem deste vídeo. Bom, um de vocês vai gostar de certeza porque é o vídeo do sorteio do carrete. Deixo desde já a boa sorte a todos, se não ganharam deste não desesperem, vai haver muitos mais, até porque os meus números de subscritores estão a crescer e estão a crescer muito. Eu tirei quase 400 subscritores neste último mês, o que é muitíssimo bom. Agradeço-vos imenso por todo o carinho, por todos os comentários, todos os likes, é mesmo muito importante quando vocês me deixam um like, não só para o YouTube saber que os meus vídeos são reconhecidos, mas como também para mim, é um carinho que me dão. Então, planos para este ano? Bom, vai haver muitas novidades, principalmente em LRF. Devem ter visto no último número do Mundo da Pesca, da revista do Mundo da Pesca, um artigo escrito por mim, com fatos minhas, sobre amostras LRF. Isso é já a dar uma pequena dica do que aí vem. Eu este ano vou tentar fazer muito LRF, seja em mar, seja em Rio. Também algum fly fishing em Rio aos Barbos, que eu adoro Barbos, que toda a gente sabe. E está previsto para breve uma viagem muito interessante em mar, em LRF. Espero que gostem dela, mas não vou ainda deixar mais pistas. Vamos ficar por aqui, porque está mesmo muito para breve. Sem mais demoras, vão ver quem é que ganhou o vídeo. Boa sorte a todos, espero que vá para alguém que realmente necessite dele, que é alguém que lhe vá dar uso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.